Oi, eu sou o Davi e essa é a Vila Geek. Kakashi, Sasuke, Jiraiya, há muitos personagens memoráveis de Naruto, além do protagonista, que dá nome ao anime e ao mangá. Milões ou heróis, muitos deixaram um legado inesquecível na franquia. A seguir, a lista de 10 melhores personagens de Naruto, note que a lista inclui apenas aqueles personagens que aparecem originalmente no anime clássico e no Shippuden, e portanto, não incluem os ninjas de Boruto. Então eu vou estar montando a minha lista aqui, você também deixa aqui embaixo os comentários como você formaria a sua lista. Não se esqueça de se inscrever no canal para estar virando um ninja aqui da Vila Geek, deixar o seu like e vamos logo iniciar essa lista. Décimo lugar, Orochimaru. Sabemos que o Orochimaru não é o vilão favorito dos fãs da série, mas ele certamente é um dos mais marcantes e tem um grande impacto em muitos marcos de Naruto. Não há como deixá-lo de fora dessa lista, como esquecer de todo o pavor e choque que o Senin causou lá no começo do anime, quando matou o Hiruzen Sarutobi. Totalmente sádico, Orochimaru tem uma personalidade única, nem todos os personagens e é replete de habilidades notáveis. Algumas nojentas e outras até apavorantes. E nono lugar, Kurama. Sim, a Kurama também merece um espaço nessa lista. Sem ela, Naruto provavelmente não teria alcançado seus melhores objetivos. Até mesmo a origem dele não seria a mesma se a furiosa Kyuubi não tivesse matado os pais do protagonista. Mas ao longo da história, vemos que a Nove Causas é muito mais do que uma Biju. No final das contas, a conexão de Kurama e Naruto resulta em um dos relacionamentos mais emocionantes do anime. E uma das melhores amizades de toda a franquia. Em oitavo lugar, Pain barra Nagato. Este sim, pode ser considerado o melhor vilão de Naruto por muitos fãs, inclusive por mim. Nagato, conhecido inicialmente pelo nome de Pain, é um dos arcos mais trágicos e complexos da franquia. Principalmente, o arco com ele é meu favorito em todo o anime. A história do Nagato é trágica do começo ao fim. E embora o vilão seja responsável por muitas mortes, seu destino é um dos mais belos e poéticos de toda a franquia. Em sétimo lugar, Kakashi. Como não amar o Kakashi? Não conheço nenhum fã que desgoste do ninja copiador. Ele está conosco desde o começo dessa jornada e é um dos personagens mais importantes da franquia. Não só para a jornada Naruto, mas para todo mundo ninja. O Kakashi é um exame perfeito de sensei e de herói. Ele sempre está disponível para aqueles que precisam dele, mas não pensa duas vezes antes de colocar seus alunos na linha. E nem de chegar atrasado nos compromissos. Nisso Kakashi era mestre. Em sexto lugar, Gaara. Naruto é lotado de personagens de órfãos ou com passados trágicos. Mas confesso que poucas histórias me comoveram tanto quanto a de Gaara. Nem todos os vilões que Naruto conseguiu converter para o bem, com seu maior ajuste, conversa fiada. Gaara foi um dos poucos que sobreviveu para aproveitar a redenção. A evolução do Quinto Kadekagi ao longo do anime é fantástica e seus poderes são fenomenais. Ele pode parecer indiferente na maior parte das vezes, mas sabemos que por trás da armadura de areia há um coração gigante e gentil. Em quinto lugar, Jiraya. É difícil falar sobre o Jiraya sem sentir uma peça no coração. E o Senei lendário fez o que foi possível para proteger aqueles que ele amava. Até o último suspiro, literalmente. Saudade de Jiraya. Não havia tempo ruim com o Jiraya. Entre seus sábios ensinamentos, ele nos divertiu e constrangeu como nenhum outro personagem. Sempre haverá um espaço reservado para Jiraya nos corações de fãs. Mesmo que sua partida tenha nos deixado traumatizados. E com certeza, é a mais emocionante de todo o anime. Já na nossa quarta posição, Sakura. Sakura conheceu o Sojinan e o Naruto como uma das personagens mais irritantes e ingratas da franquia. Não estamos aqui para falar sobre isso, mas sim sobre sua gigantesca evolução ao longo dos episódios. Ela já começa o Naruto Shippuden bastante diferente. Muito mais madura e disposta a dar o melhor de si. Sakura é a prova de que qualquer pessoa pode mudar para o melhor. Basta elas quererem. Agora, ela é uma das mais poderosas ninjas de Konoha. E para sempre será lembrada como uma das heroínas da quarta grande guerra ninja. Em terceiro lugar, Sasuke. Admito que eu não sou fã do Sasuke, achando um chat arrogante. Mas a importância do Uchiha é inegável e incomparável. A jornada de vingança dele durou, literalmente, quase com o anime inteiro. Foi apenas no arco final que ele finalmente encontrou a redenção. O que não torna a história dele menos interessante. Sasuke é mais um dos personagens cuja infância foi marcada por um acontecimento traumatizante. Mas a maneira como ele lidou com tudo, é isso é o que o torna tão único. Além disso, é claro que o fato dele ser quase tão poderoso quanto o Naruto. É um fator extremamente importante para colocar ele em terceiro lugar da nossa lista. Em segundo lugar, ele, Naruto. Achou que encontraria o Naruto no primeiro lugar dessa lista, né? Bom, acho errado. Por muito tempo, Naruto ocupou o espaço de protagonista irritante e que tem um dó, mas não sei se eu gosto. Por sorte, isso não demorou para mudar este puzzle. Aliás, mais um mérito para o arco de Pain. Que é quando o ninja definitivamente começou a evoluir para a melhor versão de si. E para tornar-se o maior e mais poderoso ninja de Konoha de toda a geração. Que orgulho! O discurso de paz e motivação de Naruto podem ser repetitivos, mas são verdadeiros e definem o que a franquia é. O protagonista tocou os corações de muitos vilões e continua inspirando gerações de garotos e garotas. Até hoje, Naruto é extremamente amado pelos fãs. Poderíamos dizer que ele é o mais amado, mas a verdade é que pelo menos nesse quesito, ele empata com o nosso primeiro lugar dessa lista. E em primeiríssimo lugar, Itachi Uchiha. Naruto pode ser o personagem mais importante da franquia, mas não o melhor. Cara, esse aqui sofreu demais. E sofreu sozinho. Por anos, precisou lidar com as consequências de suas corajosas escolhas. Sem poder contar para ninguém a verdade sobre seu contumbar do passado. E que reviravolta absurda. Nenhum personagem dessa lista teria força para fazer o que Itachi fez. Mesmo após terminar o próprio clã, incluindo os pais dele, ele não buscou por vingança. Nem mesmo, reencarnado por Wadden Tensei, ele teve paz. Somado a tudo isso, temo seu amor e dedicação a Sasuke. Que amolece o coração de qualquer fã. O Adelina atesta, ainda me quebra demais. E só não leva o primeiro lugar dessa lista, como também o prêmio de melhor irmão. Itachi, parabéns meu guerreiro. O que achou dessa lista e seus melhores personagens de Naruto, na minha opinião? Eu quero que você deixe aqui embaixo comentar qual é o seu top 10 personagem de Naruto. Eu vou estar lendo todos, dando coraçãozinho aqui em quem está comentando. Já aproveita e se inscreve no canal, vai estar me ajudando muito. Tem vídeo toda terça e toda sexta, você não vai estar perdendo nenhum. Já aproveita e deixa o like também, né? Então, até a próxima. Valeu, falou, fui!